Um bom trabalho de azulejista começa por um bom planejamento. Esta é a ferramenta que vai te ajudar a se organizar melhor. Oi pessoal, meu nome é Eduardo Ornella, sou arquiteto e hoje vou apresentar algumas práticas do trabalho do azulejista. O planejamento é fundamental. Com ele você vai conseguir saber quanto de material vai usar, quantidade de pessoas que vão trabalhar e vai conseguir passar um valor correto para o seu cliente e ter um bom resultado de trabalho. Para calcular a quantidade de material que você vai utilizar, é preciso saber o tamanho da área que vai ser revestida. E você pode descobrir isso de duas maneiras. Medindo diretamente as superfícies que vão ser revestidas. Obtendo essa informação pelos projetos arquitetônicos. Neste caso temos 4.02 que é o comprimento e multiplicaremos pela altura, que é 2,60. Com isso teremos a área de 10.45. Fazemos esse mesmo cálculo em todas as paredes do ambiente, somamos essas áreas e teremos o quanto de material iremos utilizar. Para a compra dos materiais, não podemos esquecer de considerar mais 10% para perdas e 10% para reposições. Com essa informação na mão, você vai saber com precisão a quantidade de revestimento que você vai precisar comprar. Azulejos, pastilhas e pisos cerâmicos normalmente são comercializados em metros quadrados. Além da despesa com material, você tem que considerar o valor do seu trabalho, o valor do trabalho do ajudante e de custos indiretos. Como transporte, alimentação e mais 10% para desgaste das suas ferramentas. Se o orçamento for aprovado, é hora de planejar a execução do serviço. Ele começa com um estudo de como as peças de cerâmica vão ficar na parede. É o que chamamos de paginação. Para a execução de uma boa paginação, usamos um papel padriculado. Para colocar as medidas no papel, temos que estabelecer uma medida padrão. Neste caso, temos cada quadrado a 10 centímetros. Temos 4 metros e 2 por 2 metros e 60. Seria equivalente a 40 quadrados, um pequeno pedaço, mais 26 quadrados. Vamos começar a distribuição dos azulejos. Pegamos normalmente do lado mais visível, neste caso, no canto superior da esquerda. Desenhamos o primeiro azulejo, que tem 40 centímetros por 25, que equivale, na nossa escala de medida, a 4 quadrados na altura e 2,5 quadrados na largura. E repetimos isso por toda a parede. No final, vamos ver que teremos recortes. Neste caso, temos 10 centímetros de recorte na lateral direita. E embaixo, temos um pouco mais de 10, que seria um pouco mais que o nosso quadrado, na parte de baixo. O bom profissional sempre cuida da sua própria segurança. Para isso, ele utiliza os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Botas, luvas de borracha e óculos de segurança são importantes, porque protegem de qualquer objeto pontiagudo ou cortante. O capacete previne traumas se acontecer algum acidente. Os respiradores e as máscaras evitam a inalação de qualquer partícula tóxica e também de poeira. Os abafadores de ruído e os protetores de ouvido protegem a audição. O cinto de segurança é importante quando se trabalha em altura. Antes de começar, é sempre bom checar se a parede não tem imperfeições. A parede precisa estar reta, formando um ângulo de 90 graus com o piso e com o teto. Com o prumo de face, a gente verifica se a parede está reta. A parede está ok quando o prumo desce e sobe livremente. E o espaço entre ele e a parede é sempre o mesmo, em qualquer altura. Outra coisa importante é ver se a superfície da parede está perfeitamente plana. A régua deve ser colocada na diagonal da parede. E devemos ver se existe alguma barriga ou algum buraco que interfira depois na colocação do azuleiro. Esta parede está plana. E o piso e o teto não podem estar desnivelados. Para isso, primeiro temos que estabelecer uma cota. Estou marcando 1,10m em um dos cantos da parede. E agora com uma mangueira de nível, nós vamos puxar para o outro lado essa mesma cota. Para isso, vou precisar de um ajudante. O Manuel é quem vai me ajudar em todo esse trabalho. A gente usa a mangueira de nível para garantir que a marcação da altura do outro lado da parede esteja correta. Após executar essas marcações, nós vamos verificar a distância dessa cota até o teto nos dois lados e dessa cota até o piso nos dois lados também. 1,10m igual a nossa medida inicial. Com isso, podemos constatar que tanto o teto como o piso estão nivelados. Lembre-se, para garantir que as peças não fiquem tortas no final do assentamento, é preciso fazer a marcação da paginação. Seguindo a nossa paginação, onde temos seis fiadas inteiras de azulejo, nós distribuímos essas seis peças no chão, colocamos os espaçadores, inclusive o primeiro que seria junto ao teto. Então, estamos tirando a medida, que deu 2,48 e vamos marcar a nossa primeira fiada na parede. Para isso, colocamos a trena junto ao teto e marcamos a medida de 2,48. Agora, com a mangueira de nível, vamos fazer a marcação no outro lado da parede. Após a marcação do nível, vamos fixar a régua para termos como base para o início da nossa primeira fiada. Colocamos a régua no topo da marcação. Nesse caso, estamos fixando com o prego. Após a fixação da régua, vou verificar se ela realmente ficou no nível. Para saber que o nível está certo, a gente olha a posição da bolha. Ela tem que estar bem no meio. Ela tem que estar bem no meio.